Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, se liga aí véi, no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um vídeozinho da série No Reload e mano, dessa vez é com essa arma aqui, mano, essa arma aqui, mano, essa arma é a arma, tá ligado? Mano, ela é top e só chora, mano. Mano, tô trazendo aí de Sakura, véi, e o objetivo aqui é simples, mano, eu não posso dar Reload. E cara, deixa eu falar um bagulho aqui pra vocês. Eu quero agradecer que é o mano Dudu, véi, foi quem prestou a conta aí. Dudu é nóis, mano, tamo junto, tá ligado que é nóis até o fim, né? Até o fim, mano, e é nóis, tá ligado? E véi, rapaziada, vamos jogar aqui, eu tô com o Ninja, se apresenta aí Ninja. Uau. Ô, gente, pegou a, foi? E aí? Ih, mano, vamos jogar, véi, vamos jogar. Eu, mano, o bagulho aqui, mano, eu tô sentindo que comigo já é na manteiga, comigo é na manteiga, olha, olha o Ninja aqui, beleza, já peguei. Só chora, né? Mentira, volta, volta, Lec. Ah, ele não vai voltar não. Voltou? Ah, não, foi outro, cê é louco, véi, tava tão massa livre, eu ia fazer um multi-pira. Eu ia pegar na faca, o cara nem matou, entrou no meio. Aí você quer aparecer, né? Pera aí, deixa eu ficar aqui no meio, ó, fazendo aqui, ó, alternância, ó. Mano, eu não acertei um tiro nesse moleque. Não, partiu, vou jogar sério agora, mano, vou jogar sério. Peguei A, peguei A, não, não. Peguei A agora, agora é GG, agora é GG. Olha, agora, não, mano, agora o bagulho é louco, tô falando a você, ó, comecei aqui matando três na doideira, na doutrina, na doutrina. Eita pinga, vou pegar a cara desse moleque aqui, mano. Trinta bala. Era a minha, viu, ele matou na faca. Beleza, mano, a cara. Véi, é o que eu tava dizendo aqui com o nicho, mano. A M4 tá um saco, né, mano? Só não é melhor porque ela é M4, mano. Mas se não, véi, essa arma era top. Se fosse uma AK, uma AK varando 100%, tu é louco, mano? Não era a pele não, era... Se a mostra, mano, era um hack. A arma era um hack, a arma atirava pra tu, tá ligado? Basicamente. Beleza, mano. Já pegamos aqui. Olha um ininhado de gente ali. Caramba, que o moleque aqui deu um... Moleque ali deu um vararimim. Olha o Nidigato ali, mano. O Nidigato. Tá aqui o Nidigato da molecha aqui. Eita, o cara foi... Costinha. Mas beleza, meu parceiro. Vamos aqui, ó. Eita. Viu não, viu não, viu não. Eita, o moleque... Agachou, sentou... Dois, três contra o... Cadê? Vem. Aí vem costa. Ô, Nisha. Ô, Nisha, não embaça não, mano. Ô, chora não. Vá, vá, vá. Não gosta de chora não do meu lado, não. É, falou o cara que nem chora, né, mano? Não. Olha aí, o cara... Os caras querem embaçar, mas agora lascou. Pronto. Aí, ó. É? Oi, tá certo? Deixa eu pegar essa costa aqui. Porra, não. Eita, eu tô tremendo, mano. Olha. O cara lagado, mano. Olha o cara em 10x ali, véi. Peguei ninguém, mano. Olha o que eu desfontei na cabeça, mano. Pegamos aqui. Beleza. Beleza, pegamos aqui. Calma, puxa aqui. Ele vai vir nascer, vai vir nas... E eu erro tudo. Agora, mano, eu ia puxar a faca. Eu ia puxar a faca. Que cara de zuma, mano. Olha, fica pra... Bora, oi. Bora, oi, que eu quero te matar logo, mano. Quero já ir aqui pra briga aqui. Ó, ó, ó. Beleza, pegamos... Eita, mano. Vem costa. Os caras gostam de pegar a costa, mano. Você é louco, véi. Beleza. A gente se agacha pra dar o... Eita, se agachamos de novo. Beleza. Vem aqui. Aparece lá. Aparece. 3, 2, 1. É. Foi, não. Olha. Ninja, tu tá jogando de quê? De AK, é? É. Olha. O moleque passou aqui embaixo. Toma. Toma, patinho. Mano, o problema aqui... Que eu não posso nem voltar. Nem da F12, nem da F8. Você não buga aqui o bagulho todo. E termina que vai ficar sem vídeo pra vocês, véi. Ó, o moleque corta aqui. Errou tudo. Errou tudo. Eita. Dá reload não, mano. Ah, mano. Me tira, véi. Mano, eu esqueci de tu falar, mano. Eu tô com a Igor aqui silêncio, irmão. Pra dar o style, tá ligado? Porque tu tá ligado que é... Me tira que eu ia dar um jump nesse moleque. Não, 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 não. Aê, mano. Viu? Não. Beleza. Beleza. Não dá reload, não dá reload. Puxa a Sakura. Beleza. Não dá reload, não dá reload. E vem na faca. Me tira. Me tira. Me tira, mano. Não pode, não pode. Isso não pode. Deu muito kill, foi? Oi? Deu muito kill, foi? Eu nem sei. Eu acho que foi seis... Não, deu muito kill, deu muito kill. Eu ia fazer mais. Aí a merda do cara, o cara teve a cagada de se afastar um pouquinho e eu não peguei ele na faca. Aí ele lascou, mano. Aí é peio. Aí é... Olha. Beleza, beleza. Pegamos aqui. Olha. Não, mano. Faz isso não, mano. Faz isso não. Mano, mano, mano. Aí o moleque tá dizendo que é teu fã. Pô, véi. Tamo junto com o meu nome dele, véi. Vamos dar um salve pro moleque. Mitalon. Um salve, mano. Um salve pra tu aí. Teu nick é... Pô, admira a criatividade desses caras. Diz que eu ia gravar ele aí. Vem, vem. Ah, mentira, véi. Eu ia só porque eu ia passar a peixeira naquele lecão ali. A peixeira não. Enfiar uma ponta de ferro nele. Beleza, pegamos. Tem nega aqui embaixo? Tem não? Não tem. Tem aqui. Beleza, mano. Pegamos. Mano, tamo, tamo, tamo indo bem. Ó o jump, ó o jump. Eita, cê é louco. Eita, peraí, ninja. Eu ia matar... Eu ia matar o moleque. Eu ia dar um jump. Chega, largou aqui quando eu pulei. Cadê, mano? Cadê? Vamos lá. Beleza, pegamos ali. Beleza. Vem. Ah, ninja. 58 é que eu tava miado. Ninja, faz isso não. Nem basta não. Capacete. Caraca, mano. Os caras tão, tão, mano. Os caras aqui tão... Isso é de falada. Oxe, pronto. Aí tu quer que eu fique calado no vídeo, papango. Oxe, sabe de nada. Esse ninja é doente. Isso, doido. Sua voz irrita. Minha voz é bonita, meu filho. É perfeita a sua voz. Toma. O cara se esconde. Eu não sei nem como aquela bala pegou na cabeça do moleque ali, mano. Cê é louco. Isso aí, ó. Fala aí. Minha voz não é bonita, pô. Depois vocês falam aí. Mano, ninja. Ninja. Deu o reload. Beleza, eu tô brigado. É o quê? Tua voz é fida. A minha voz é de... Loco, eu tô de raro, moleque. Só chora. Coração. É mentira. Olha, beleza. Pega uma ali. Vai. Beleza, pega uma ali. Ah, mano. Mano, bagulho é assim. Deu bobeira. Eu tô na baixa do queixo, tá ligado? É uma baixa assim, mano. Lá vem. Baixa do queixo. Com certeza, mano. Olha, olha a minha. Deixa só uma na baixa aí também. Chama. Cadê, mano? Olha. Chega, mãe. Mentira. Eu tirei o capacete, mano. Num jump. Sem ser jump o cara... Eita, pin... Dois nilba. Dois nilba. O cara é mais nilba do que eu. Porque pegou de respawn e me matou. Pera, pera. Hum, toma. Sem kill, strut. Sem kill. Quero ver sem kill. Sem kill. Não, mano. Partiu. Bora fazer sem kill, mano. Olha. Partiu, mano. Vamos. Mano, partiu pegar sem kill. Com o de sacro, mano. Morri pra isso, hein. Ok, Dan. Eu garanto que você é Zeca. Morri pra isso. Eu não falei nada. Está certo. Cara calada. Boa, mano. Opa. De boa. Vai. Não, não. Sai do... Sai do respawn, mano. Não embaça, não. Pra nós ir de boa, mano. Ô, mano. Faz isso, não, velho. Ó, mano. Ó, vida. Ô, mano. Mano. Para, bicho. O que foi, ninja? O que foi, ninja? Olha, velho. Bota a cara, não. Bota a cara, não. Tu... A cabeça e botou no mesmo canto, mano. A costa... Ih, ainda não matou. Isso é um ninja nilba. Não matou. Eu me enganchei. Espera aí. Isso é um ninja nilba do olho. De respawn, mano. Pera aí. Ô, rapaziada. A galera que tava perguntando... Eu sei que a galera sempre nas skill marks sempre pergunta qual é... Ô, mano. Eita, errei tudo. Eu ia falar. A galera sempre pergunta quais as skill marks nos meus vídeos, tá ligado? Eu falei quais os vídeos na minha... Tá bom. Parou. Ó. Mas, mano. A galera que tá perguntando aí minhas skill marks, tem dúvida de o que eu uso pra gravar, tudo, mano. Olha a descrição primeiro, velho. Muita gente, tipo, comenta. Qual gravador você usa, tá ligado? Tipo, um negócio assim. Mano, eu não respondo porque eu coloco na descrição já. Já pra evitar a galera ficar perguntando, tá ligado? Então, mano. Se você tem dúvida no bagulho... Mano, olha aí na descrição. Tá tudo na descrição. Minha página no Facebook, minhas skill marks, meus sons. Beleza? E, mano. Rapaziada. Vai acabar a sala aí, mano. Véi. Deixa eu ver aqui. Ó. 110 kills, mano. 110 kills. Ainda não acabou o bagulho, não. Vamos ver se a gente aumenta isso aí. Mano. Se tu gostou, vai... Mano. 110 kills. Vale um joinha, mano. De sacra, velho. Ô, vale o teu joinha aí. Deixa teu like, teu favorito, mano. Véi, curta minha página no Facebook. Tá aí na descrição. E, mano. Eu tirei. Esse moleque tá só uma merda, tá ligado? E, véi. Curta aí tudo. Tá aí na descrição. Me segue no Twitter, no Facebook. E, mano. É nóis, velho. Você deixou... Eu já falei de like. Eu tô falando de novo. E, ninja. Te espera aí, moleque. Sucupira. E aí, galera. Beleza? Falei. Valeu. Sucupira, mano. Mas, rapaziada. É isso aí, mano. Obrigado por você ter visto o vídeo até agora. E é isso aí, rapaziada. Falou. Fui. E até mais. Valeu, rapaziada. Fui. 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 Fui.